Nesse vídeo eu vou mostrar para você como usar o Canva para criar um carrossel. Esse carrossel aqui, a gente vai fazer, cliquei aqui no canto superior direito, usando uma dimensão personalizada, naquele formato retangular, 4 por 5. Como vão ser 5, um do lado do outro, eu vou colocar a largura 5.300. Podia ser até mais, podia ser 1.080 vezes 5, e não é exatamente 5.300. Deixa eu mostrar aqui para você, está vendo? Agora, quanto à altura, a altura é 1.350 mesmo, beleza? Então, você escolhe aí 5.300, que seria, está vendo, vai aparecer para você. Então, aqui eu vou dar um nome para esse design, carrossel. Vai ser um carrossel para o Instagram. Detalhe, vai ser no Instagram, na vertical, está vendo que aparece ali, já é um tipo mais alto, só que aí você fala, por que é tão largo? Porque vão ser 5 ali, um do lado do outro. Aí, o primeiro passo é o seguinte, a gente vai definir a cor de fundo. Aí, eu vou dar um zoom aqui, fundo, você clica em fundo, e escolhe a cor que você quiser. Eu vou escolher aqui, no caso, ao invés de escolher um desses fundos que já tem aqui, que estão carregando, eu vou escolher a cor preta mesmo, certo? Pronto, cliquei. Então, está vendo que ficou o retângulo todo preto, legal. Imagina que esse retângulo aqui são 5 retângulos, certo? Próximo passo. O próximo passo é o seguinte, eu preciso de algo para me guiar, para saber qual é a largura de cada um deles. Então, eu vou dividir aquilo lá em 5 elementos iguais. Então, você procura aqui, em elementos, em grades. Aí, você clica aqui em ver tudo. E aí, você tem que procurar, não 3, mas sim 5. Lembra que eu multipliquei por 5 a largura. Aqui tem 4. Isso é apenas para a gente poder se guiar, saber qual é a largura de cada um dos... Está aqui, esse aqui, tem 5. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente poder se guiar. Então, tem 5 retângulos aqui, um do lado do outro. Na hora que eu jogo, arrasto, ele preenche. E aí, com isso, eu sei aonde começa a uma largura e aonde termina a outra. São 5. Então, esse é o primeiro macete. Só que eu não preciso deixar ele tão grande. Eu tenho que ter espaço para o meu design. Então, eu ponho aqui bem pequeno, arrasto para baixo o máximo que eu achar que devo. Botei ali 80 e pouquinho de altura. Pronto. Beleza. Então, agora eu tenho 5. Está vendo? Aquela linhazinha preta vai me servir de guia. Legal, não é? Bacana. Tem outros fãs de fazer, claro. Mas, essa aqui é uma usando o Canva gratuito. Agora, eu vou pegar fotos gratuitas também. Eu tenho o plano Pro aqui? Tenho. Tenho o plano Pro. Eu posso filtrar. No caso, eu poderia usar fotos, mas eu vou filtrar gratuito. Só grátis. Então, você que tem o Canva gratuito, beleza. Procure aí essas fotos aqui. Ou outras que tenham a ver, claro, com o seu negócio. E aí, observe o seguinte. Cada foto dessa, ela vai ser cortada. Está vendo? Então, eu ponho um pouquinho mais para cá, um pouco mais para a esquerda. De forma que ela apareça no primeiro retângulo do carrossel. E o restante daquele desenho, daquela foto, vai aparecer no retângulo seguinte do carrossel. Entendeu a ideia? Então, aquela linha ali embaixo, ela me serve de guia. Por isso que eu coloquei aquele grid lá. E aí, eu ponho outra foto, outra imagem. E vou ajustando. Não tem problema. Tipo aqui, botei em cima do grid. Não foi? Ficou cobrindo lá embaixo o grid. Aí, eu posso também mudar. O seguinte. Eu clico lá em cima, em posição, jogo para trás. Pronto. Ele ficou atrás do grid. Que aí, eu volto a enxergar o grid e a linha preta para me guiar. Bacana? Então, isso aqui é uma forma. Legal. E aí, você vai preenchendo com as fotos que você deve. Que você acha que deve. Isso aqui é só um teste. Então, eu estou colocando qualquer imagem aqui. Beleza? Então, eu vou procurar aqui mais algumas. E vou preencher ali mais algumas. Lembrando que um carrossel. Aqui, eu estou colocando cinco retângulos. Cinco imagens, uma do lado da outra. Mas, eu poderia ter até dez. Então, eu vou colocar. Vou duplicar depois. Esse retângulo. Vou criar um outro retângulo igualzinho embaixo. Mas, daqui a pouco. Primeiro, vamos terminar aqui. Então, você põe as imagens que acha que deve. Que faz parte do seu desenho. Como se fosse um retângulo único. Entendeu? Depois, a gente vai recortar isso aí. E aí, você vai ver que é muito simples também de fazer isso. Sem pagar nada. Para poder usar aqui o Canva e um outro software que a gente vai usar para recortar, que é gratuito. Beleza. Agora, a gente vai para a parte de texto. Você viu aí que eu cliquei em texto. E aí, você vai adicionar um título. Lembra de mudar aqui o tamanho dele, né? Então, botar um tamanho melhor. E aí, na parte do design, você escolhe qual é a fonte que você vai usar e tudo mais. Mas, o importante é que você vai fazer um título. Então, você vai adicionar o seu título. E depois, vai colocar em um desses espaços que estão sem as imagens. E aí, você adiciona. Aqui, eu coloquei mais para cá. Eu posso... O título, geralmente, você põe em primeiro, né? Você põe em primeiro retângulo. Então, está aqui. Estou ajustando. Bacana. Aí, pode botar mais para a linha da esquerda, por exemplo. Certo? Então, você vai ajustando de forma que você acha que ficou interessante o seu design. Aí, agora, eu vou adicionar um outro título. Um subtítulo, no caso. Nesse caso aqui, você pode botar um tamanho menor. Porque a ideia é, agora, a gente colocar o quê? O nome da sua conta. Por exemplo, você pode botar ali o seu site. Você pode botar um... Ali, eu vou dar um zoom aqui para você enxergar. Você pode botar um arroba. Para a pessoa saber qual é a sua conta. Ou você pode botar o seu logotipo. Aqui, eu coloquei texto. Mas, poderia ser o logotipo, bem pequeno. E eu vou botar mais para baixo aqui. Não tem problema ficar em cima dessa coisa que a gente usou antes. Beleza? Não tem problema. Isso aqui é só para a gente se guiar. Até onde que vai o design. Aí, eu vou botar mais para cá. Mais para cima, mais para baixo. Eu acho que aqui está bom, né? E aqui, esse cara, o que a gente vai fazer? Eu dupliquei. Ctrl-C, Ctrl-V. E na mesma reta dele, eu vou colocar aqui um texto para explicar para a pessoa que ela tem que arrastar. Que é um carrossel. Então, eu digito aqui, arraste. Você pode também colocar, ao invés de texto, colocar uma seta. Procurar uma seta no Canva e colocar aqui. Sem problema. Legal. E agora, a gente vai botar a numeração. Então, tem o slide 1, slide 2, slide 3, 4, 5, até quantos você queira, né? Que caibam no carrossel do Instagram. Então, aqui eu vou colocar ajustado. Aí, você pode escolher se quer alinhada à direita. Alinhe à direita para ficar os dois, o arraste e a numeração alinhados. Só que esse aqui não está alinhado ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono. Observa a linha que vai aparecer. Está vendo essa linha? Aí, meio roxa, rosa, né? Pois é, ela serve de guia para eu saber que está na direção. Os dois estão na mesma reta. Aqui não está? Aqui está. Legal, né? Então, isso aí serve para você saber que os dois estão bem alinhados. Então, eu botei 01, né? Aqui você vai adicionar o seu título. Eu copio. E aqui, está vendo? Você vai colocar mais texto, né? Onde você queira. Aqui, no caso, não vai ser título. Vai ser um outro texto, né? Aí, você digita aí depois e apaga esse cara e põe do seu jeito aí. Pode mudar a fonte. Pode botar uma fonte diferente, menor. Mas não tão diferente assim para não ficar um negócio estranho também, né? Agora, eu vou selecionar aqui o texto. E observa aqui em cima, que eu posso mexer na altura da linha. Quanto mais eu reduzo, mais fica colado. Né? Ali, está vendo? O espaço que tinha entre uma linha e outra de adicionar e mais texto ficou menor. Está vendo? Aqui, ó. Ficou menor. Agora, ele está mais colado do que era antes. Legal, né? Então, isso aí você pode fazer também. E você pode espaçar mais as letras também. Entre uma letra e a outra, ó. Ficar mais largo o texto. Então, isso também você pode mexer. Sem mudar a fonte. Legal. Aí, aqui eu arrasto mais para cá. Eu não vou... Observe que eu estou... Se eu passasse ali, né? Ia ficar cortando a frase. O restante da fonte ia aparecer no outro slide. Normalmente, texto a gente não corta. É mais as imagens que a gente corta. O texto tem que ficar, né? Dentro de cada retângulo. Legal. Observe aqui, ó. Eu vou selecionar agora esses três elementos. A numeração da página, o arrasto e vou replicar nos próximos. Eu faço assim, ó. Clico, seguro o shift. Aí, clico no outro. Seguro o shift e clico no outro. Agora, para copiar, tem uma seita. Você aperta alt. Preste atenção. Quando eu apertar o alt, ele vai mudar a cor. Olha só. Ó. Ficou rosa, roxa aí. Aí, na hora que eu arrasto, sem soltar o alt, eu arrasto. Peraí, peraí. Aí, tem que selecionar direito aqui. Isso. Aí, ó. Ele já fez uma cópia. E aí, esse número que tem ali, ó. Que tá ali à esquerda. Vai me dar uma ideia do espaço entre um slide e outro. E aí, as linhas também, para cima e para baixo, me dizem se eu tô centralizado na mesma altura ou não. Aí, na hora que você perceber que tá bem centralizado entre esquerda e direita, em cima e embaixo, aí você solta. E depois solta o alt. E aí, vai ter feito uma cópia. Peraí, deixa eu ajustar aqui. Novamente, ó. Tá tudo selecionado. Eu seguro o alt. Pronto. Ele já fez uma cópia. O alt faz a cópia. E aí, eu faço uma numeração ali próxima também ao que era o outro número antes. E centralizo em cima e embaixo. Pra não ficar muito diferente, né. Aquele texto da sua conta, o arraste e o número. Pra ficar mais ou menos na mesma reta. No mesmo alinhamento. E aí, eu solto. Legal, né. Agora, eu repito esse processo. Em todos os outros. Seguro o alt e sai cópia. Agora, eu vou ter que mudar. Lembra que o número aqui tá 1. Então, eu tenho que mudar isso aqui pra 02, pra 03, pra 04, pra 06, né. Conforme o número. Aqui, no caso, eu vou até aumentar um pouco. Vai ficar diferente do primeiro, mas não tem problema. Só pra poder digitar dentro. Ó, botei 02. Aí, eu clico nesse cara aqui. Mexo aí também. Ó, a linha me diz que tá na mesma altura. Legal, né. Aí, eu solto. Tá na mesma altura? Tá. Aí, eu pego e ponho 03 agora. Esqueci do primeiro, né. Tem que fazer também. Ó, essa linha me dá a altura. Arrastei. Pronto. 01. Já tá ali. Beleza. Agora, a gente faz o mesmo processo. E agora, tá vendo esse botão aqui? Sai pra duplicar todo esse cara aqui pra baixo. Ó, presta atenção. E aí, você vai ter. Se o seu carrossel for ter 10 imagens, né. Você só tem que mudar o texto. Mudar essas imagens. Pra causar aquela coisa, aquela sensação de continuidade. E lembra, tem que mudar ali pra 0,6. Depois o outro pra 0,7. Então, não esquece, né. Da numeração aqui. Botar. Essa numeração é obrigatória? Não. Essa é apenas uma das formas, né. Tem gente que faz, assim. Coloca um numerozinho pra lembrar a pessoa. Opa, esse aqui é um número. Então, deve ter mais coisas pra frente. Então, o 0,8. Esse aqui é o 0,9. Então, tá tudo com arraste e com o nome da sua empresa. Ou com o seu logotipo. Se você, ao invés de ser o nome, botou o logotipo. Bem, agora, a gente tem que selecionar aqui outras imagens que você queira colocar nesse design aqui de baixo. E aqui eu tô selecionando esse aqui. Fiz uma cópia. Porque no último, eu vou colocar o CTA. O call to action. Então, aqui, geralmente, você pede pra pessoa salvar o post. Ou pra pessoa ir pra algum site seu. Ou pro YouTube. O destino que você quer, né. A ação que você quer que a pessoa realize. Então, aqui vem o CTA. E aí, você digita o texto, né. Que vai ser o seu CTA. Do tipo, marque o post. Salve esse post. Curta. Comente. Agora, você vai o quê? Antes de baixar, você tem que apagar. Vendo? Eu apaguei ali aquelas guias que eu tava usando. Aqueles grids, né. Pronto. Depois, então, que você cortou ali os grids. Aí, você vem aqui em baixar. Escolhe o JPG. Que é o menor tamanho, né. De imagem. A qualidade pode deixar esse aí mesmo. 80%. Não precisa botar 100%. Não tem necessidade. E agora, aqui embaixo, você tem que escolher a primeira página. Página 1. Vai baixar 1 de cada vez. Essa página 1 vai ter os slides de 1 e 5. A gente vai dividir ainda. Tá vendo? Página 1. Aqui. Legal. Aí, você clica em baixar. Tá baixando. Pronto. Já baixou. Já salvou no computador. Legal. Agora, você faz o quê? Agora, você pega e baixa a segunda página. JPG também. A página 2. Que vai ter os slides que a gente vai dividir de 6 a 10. Baixar. Já baixou também. Então, no Canva, você faz o design. Aqui, a gente vai usar uma ferramenta gratuita chamada Pine Tools. Ela tem vários recursos de edição gratuitos de imagem. No nosso caso, o que a gente vai usar é o Pine Tools Split. Que é... Ele faz o quê? Tá vendo? Esse cara aqui. Então, eu vou pesquisar. Clico nele. Pine Tools Split. Ele corta a imagem. Ele quebra a imagem. Divide a imagem. Então, depois que você fez o design e baixou os designs. Agora, você vai lá na ferramenta Pine Tools. Na parte de Split. Para poder... Essa ferramenta que é gratuita. Pine Tools. Dividir os seus arquivos. O primeiro passo, então, é escolher arquivo. Clica nesse botão. Escolher arquivo. No caso aqui, eu salvei nos meus downloads. Está aqui o primeiro, está vendo? Legal, né? Aí, eu abro ele. Bacana, bacana. Ele já mostra a imagem aqui inteira. Aqui, a gente vai dividir. Não é na vertical. É na horizontal. Não esquece. Marca Horizontally. Tá? JPG mesmo. Certo? A qualidade deixa isso aí mesmo. Não tem por que mudar. E quantos você vai querer? Cinco. Lembra que a gente fez o cálculo lá para cinco? Então, você muda aqui. A quantidade de partes. De cada parte. Vai ser cinco. Então, feito isso. Aí, você clica em Split Image. Ele gera. Aí, cinco. Aí, você clica. Em cada botão desse, vai ter um pedaço. Aí, você clica para fazer o download. Está vendo? Está fazendo o download. Cliquei. Parte três. Cliquei na coluna quatro. E agora, coluna cinco. E aqui, você tem as imagens. Ó. Parte um. Olha aí. Bacana, né? Dividida. Parte dois. Está vendo? Para a numeração. Certinho. Parte três. Parte quatro. Legal. E a parte cinco. Então, depois que você dividiu, basta você pegar esses arquivos e copiar para o seu celular. Então, o processo é semelhante para a parte de baixo. Dos slides seis a dez. Você escolhe o arquivo. Você escolhe o arquivo. Está vendo? É esse aqui, né? Dos smartphones e tal. Abrir. Ele mostra para você a imagem inteira que vai ser dividida. Horizontalmente. JPG. Cinco partes. Clica no botão verde. Pronto. Ele já dividiu. E agora, você faz o download de novo. Aí, ele está fazendo com aquele parêntese um, mas não tem problema. É porque ele usou o mesmo nome de arquivo. Parte dois. Parte três. Olha o nome do arquivo ali embaixo. Parte quatro. E a parte cinco. Então, aqui os arquivos. São os que têm parênteses. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e mostrar. Está vendo? A primeira parte. Está vendo? Tem lá um pedaço que foi cortado certinho da imagem. O restinho da imagem aparece ali. E o texto. Aí, a outra parte. O celular foi cortado. E o resto é lá. Está no outro slidezinho. Sai demais, né? Pronto. E é a call to action. Então, essa é a ferramenta. Pine Tools. Então, você usou o Canva e o Pine Tools. Para fazer um carrossel no Canva. Depois, é só pegar os arquivos e copiar. É claro que o Pine Tools tem várias outras ferramentas aqui. Está vendo? À esquerda. Mas, o que você vai usar é essa chamada Split Image. Dentro do Pine Tools. Então, vou mostrar aqui rapidamente como é que você faz. Então, o post agora que você já passou as imagens todas para o celular. Você clica ali embaixo no mais. Ele já mostra ali a imagem. Só que ele mostra quadrado. O que você faz? Aqui nessa seta aqui da esquerda. Essa seta dupla. A esquerda. Debaixo da imagem. Aqui à esquerda. Você toca. Está vendo? Agora ele mostra no formato 4x5. Legal. E agora você clica naquele botão da direita. Ali. Para poder selecionar as outras imagens. Então, essa aqui é a número 1. E aí você tem que achar aqui as outras imagens que vão fazer parte do texto. Então, essa aqui eu acho que é a 2. Isso. Essa aí é a 2. Deixa eu ver se essa aqui é a 3. Não. Essa aqui não é a 3. É porque aqui está misturada. Essa é a 3. Então, tem a 3. Essa aqui é a 4. E essa aqui é a 5. Legal. E aí você continua aqui. Essa aqui é a 6. Cadê a 7? Eu acho que é essa aqui. Legal. Aí temos a... Cadê? Cadê a 8? Temos a 9. E a última, a 10. Lembrando que eu deixei o arraste ali. Não tem esse arraste na última. Se essa for a última, se você for fazer uma gala... Você não precisa fazer também de 10 imagens. Você pode fazer menos. Legal? Então, aqui... Está vendo? Não deixa mais selecionar. O máximo é 10. O Instagram. E lembra. Tira esse arraste da última. Onde vai ter a call to action e tal. Feito isso, você clica em avançar. Legal? E aí ele já te mostra. Olha aqui. A primeira vai ser essa aqui. A segunda é essa aqui. Terceira. Quarta. Então, está vendo? Não vai ter esse espaço, é claro. Né? Entre elas. Isso aqui é apenas para você definir a ordem ainda. Algum efeito. Caso você queira fazer algum efeito em cada uma delas. Legal? Ali embaixo tem os filtros. Aí você avança. Aqui vem a legenda. Claro. Você põe o seu texto ali e tal. Tags e tal. Agora, o legal é o seguinte. Quando você clica na imagem, ele mostra. Olha como é que vai ficar. Vai ficar assim. Está vendo? Preenchendo tudinho de um lado ao outro. Quando você arrasta, olha lá. Olha lá. A moça sendo cortada no meio. E perfeita. Não corta. Olha lá. Olha. Aí vai o próximo. Aí, olha lá. Que doido. Onde é que fica? Fica muito legal. Então, assim, você faz o seu carrossel. Sem problema. Olha lá. Olha lá. Está vendo? Até o desce. Que é esse aqui. Cliquei fora. Aí, basta botar o texto e clicar em compartilhar. Está feito o carrossel no Instagram. Então, você viu como fazer para desenhar um carrossel no Canva e usar o Pioneer Tools para dividir aquele carrossel em imagens. Depois é só você postar no Instagram e está pronto o seu carrossel.